Oi, eu sou a Nana, a gente está aqui na Queijaria, na Vila Madalena, um lugar muito especial, onde a gente não só come queijos deliciosos, mas aprende que os queijos brasileiros são tão bons ou melhores que os importados. Vamos conhecer? Fernando, então quer dizer que você é um garimpeiro de queijo? É, eu comecei a garimpar queijos há seis anos atrás, indo para a canassa primeiramente, e depois eu vi que tinha uma história muito grande a construir e comecei a rodar o Brasil todo. Qual é o queijo mais especial que você tem aqui no momento? Como é artesanal, a gente tem mais de 100 queijos, agora não é sempre que todos os queijos estão à disposição. Alguns produtores você só chega a cavalo, nem carro chega. E como vocês estão trazendo? No começo a cavalo. Então não é simplesmente chegar e trazer. Tem todo um trabalho de convencer o produtor a sair um pouquinho da fazenda lá dele, do sítio, ir na cidade e aí de repente mandar por um correio, alguma coisa assim. Os queijos mineiros, por exemplo, a gente passa em cada porteira de fazenda até hoje. Vamos experimentar alguns? Vamos experimentar então o serrano. Ele é um queijo que é bem amanteigado, ele tem aroma de oliva, é muito interessante, a casca vai ficando dura porque a região é fria, mas a massa se mantém sempre amanteigada. É um queijo muito legal. Hum, delícia. Super gostoso. É, esse é um queijo muito especial, difícil de chegar e um dos queijos históricos brasileiros que a gente tem batido bastante para poder conseguir chegar aqui na loja. Esse é o serrano do Rio Grande do Sul. Esse é o serrano de São José dos Ausentes, do seu Antônio e da Dona Maria Lopes do Rio Grande do Sul. Aí um outro exemplar que é o Dionísio, que é daqui de São Paulo, né? Então esse é um queijo que a casca dele vai sendo lavada com vinho branco, então ele vai ganhando essa crocância, esse mofinho branco natural da fazenda, é uma casca mais amarguinha. Então esse queijo, no caso, você come a massa mais fresca, a casca crocante. Então a casca é um queijo, a massa é outro queijo. Se você juntar os dois, é um terceiro queijo. Então esse é um queijo que a casca é fundamental de ser comida junto com o queijo. Dá uma olhada na textura dele. É bem interessante. Posso pegar? Dá vontade. Vamos junto a massa e a casca? Cobre um pedacinho da massa primeiro, depois a casca, pra você sentir bastante o amargorzinho da casca depois da massa e depois eles dois juntos. E é um queijo que a gente desenvolveu junto com a produtora aqui em Tapetininho, no interior de São Paulo. Porque ela tinha um frescal que ela fazia com iogurte e depois de vencido, eu adorava o queijo dela. Eu falei, Maristela, você precisa fazer um queijo com essa massa. E aí você tentou de várias formas, quando ela lavou no queijo branco, saiu essa maravilha. E hoje, assim, raramente a gente tem na loja. Nossa, delicioso. Porque a gente já tá nessa fase que o europeu já tá há muito tempo. Quer dizer, nós já estamos inventando queijos novos. E é óbvio, né? O Brasil, a diversidade nossa é muito maior que qualquer país da Europa. A gente só não tem tanta história. E isso é o que a gente tá construindo agora. E o famoso canastra, pra terminar? O canastra, ele acabou entrando muito na mídia em 2008, quando ele virou patrimônio e material nacional. Depois de virar patrimônio, agora recentemente há dois anos, indicação geográfica. Politicamente, o estado de Minas Gerais abraçou o canastra. Inclusive, ele gera bastante ciúme com os outros queijos milínicos. Hoje, os outros mineiros estão entendendo isso e estão usando o canastra como modelo. Não só Minas, os outros estados do Brasil também. Mas ele acabou ganhando um glamour especial. Ou seja, qualidade, mas também um pouquinho de marketing. Bastante. Bom, acho que eu vou trocar o almoço, então. Da próxima vez que eu vier, a gente fica aqui só comendo queijos. Tá totalmente convidado. Muita gente vem pra cá no almoço, fica comendo queijinho, tomando um vinho. Quando quiser, é só aparecer. Muito bom. E queijo nacional, né? Pra quem acha que ainda tem que pagar super caro e que queijo importado é mais interessante. Venha conhecer os nacionais que vai realmente se surpreender.